Eu esqueci de perguntar para o senhor o seguinte, não fala Carlão, a gente sempre diz que ninguém nasce ministro. E eu gosto sempre de contar uma historinha, quem é o novo ministro, quem é o ministro da agricultura. Então, o senhor fala aí mais dois minutinhos para mim, porque faz de conta que ninguém te conhece e me conte um pouquinho da sua história. Bom, sou um pequeno produtor rural que teve a oportunidade de um pedaço de chão no estado de Mato Grosso, há quase 40 anos atrás, para exercer a minha vocação de produzir alimentos junto com a minha família, que senti muito rápido, neste momento, lá atrás, a ausência do poder público, que me fez trabalhar o associativismo, ombriar os meus desejos e anseios com aqueles outros cidadãos que estavam lá, sofrendo os mesmos, as mesmas desmandos do poder público, de infraestrutura, de creche, de escola, de saúde, de água encamada, de energia elétrica, de estrada, de ruas pavimentadas, como tantos brasileiros ainda sofrem com isso. Esse associativismo me trouxe para a política mais adiante, fui vice-governador do estado de Mato Grosso, secretário de Meio Ambiente, senador da República e estou muito feliz agora de estar ao lado do presidente Lula para nós reconstruirmos um Brasil mais solidário. Maravilha, muito obrigado pela sua participação aqui. Falei com Carlos Fávaro, ministro da Agricultura.